Música O CPP tem 88 sedes regionais e uma delas é Jundiaí. Esta sede está localizada a 60 quilômetros de São Paulo e foi fundada em 1973. Jundiaí oferece serviços administrativos do CPP, como reservas de colônias, em caminhamento de ações judiciais, além de atendimento odontológico. O lazer não pode ficar de fora. A sede organiza excursões ao longo do ano e, periodicamente, para o público dos aposentados, acontecem reuniões de professores idosos e grupos de crochê e tricô. A sede de Jundiaí também atende os municípios de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupéva, Jarenu, Vinhedo, Louveira e Várzea Paulista. Gostou? Seja um associado do CPP e aproveite todos esses benefícios. Se você curtiu essas informações, dê um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal para ter acesso aos demais conteúdos. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta